Música Amado e amada de Deus, hoje dia 18 de novembro, sexta-feira. Já estamos aí no final de semana, sexta-feira que é tão desejada por tantos, porque aí já sabemos que vamos poder descansar no final de semana. Desejo que você tenha tido uma boa semana, de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Tenho a alegria de encontrar pessoas por onde eu vou. Esses dias eu fui no aniversário e algumas pessoas que eu não conhecia vieram até mim me cumprimentar e falaram Padre, o Senhor me visita todos os dias pela manhã. Eu, ah, que bênção. Aí outra pessoa chegou e falou, nossa, todos os dias eu assisto e me faz tão bem. É um momento muito esperado para mim. E eu me alegro muito. Me alegro muito com esse projeto. Me alegro muito por poder chegar até você. Não para falar de mim, mas para falar daquele que um dia mudou a minha vida. Para poder falar desse Deus que nos ama, desse Deus que quando a gente consegue se abrir para ele verdadeiramente, a nossa vida é transformada. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse Deus que nos ama com amor imenso. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, Está escrito, Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no tempo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, esse é um dos momentos que nós vemos Jesus com uma ira. E temos que pensar, o que deixou Jesus irado? O que fez com que Jesus apresentasse ali toda a sua raiva? O que fez foram as pessoas fazendo da casa de Deus, não uma casa de oração, mas um antro de ladrões. Ou seja, aqui a gente vê o zelo que Jesus tem pelo templo. Esse é um ponto muito importante, esse zelo pelo templo. Trazendo para a nossa vida, Jesus também está falando de um outro templo. Nós somos templos também, do Espírito Santo. E quando Jesus expulsa esses vendedores, esses vendilhões, é como se nós também tivéssemos um Jesus que quer expulsar deste templo tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que tem nos explorado. Tudo aquilo que tem nos aprisionado, nos tornado dependentes. E aqui, então, Jesus está falando do pecado. Esse expulsar o mal. Então, hoje eu preciso tomar essa palavra e enxergar esse Jesus que entra na minha casa, entra na minha vida, para expulsar o mal. Para tirar de dentro da gente tudo aquilo que é mal. Para tirar do nosso coração tudo aquilo que traz o mal. E eu não sei o que Jesus precisa expulsar dentro de você. Se são sentimentos de raiva, de inveja, desejos inoportunos, vingança, pecados aí, atos cometidos. Só que hoje é como se Jesus estivesse dizendo para você, eu quero entrar na tua vida para poder expulsar tudo isso que é ruim. Quando a gente pega a primeira leitura de hoje, estamos aí no Apocalipse de São João, e ele fala, olha, João, vai e pega o livro aberto da mão do anjo. E ele vai lá e pega. Aí ele fala, E aqui o que nós conseguimos entender neste doce e amargo? Então, doce na boca, ou seja, aquele primeiro contato. O primeiro contato com as coisas de Deus é maravilhoso. Deus, ele traz paz, Deus, ele traz alegria, Deus cura, Deus liberta, Deus... Esse primeiro encontro com a palavra é uma bênção. As pessoas se emocionam. Só que eu não posso ficar só na superficialidade. E aí quando ele fala que cai no estômago e torna amargo, é quando ele começa a mostrar que também existe uma dificuldade em ser de Deus. Vai exigir de nós sacrifício. Vai exigir de nós abrir mão de muitas coisas. Entende? Então, aqui que a gente consegue entender esse doce e esse amargo, vai exigir de nós muita força também para não deixar entrar novamente aquilo que Jesus expulsou. Você percebe? Então, e é por isso que eu sempre bato na tecla e falo, Olha, ser de Deus não é fácil. Ser do mundo é fácil, mas ser de Deus não é fácil. Ser cristão de verdade não é fácil. É um projeto de vida, é um esforço, é conseguir abdicar de coisas. Mas só que nós não ficamos no vazio. Nós somos preenchidos com algo muito maior. Então, é esse doce e esse amargo da nossa caminhada cristã. Um amargo de, às vezes, a gente ter que lidar com a realidade que a gente é de Deus, caminha com Deus, mas ainda passa por tribulação. A gente é de Deus, caminha com Deus, mas a gente ainda tem uma cruz pesada. Entende? Aí está o amargo. O amargo, muitas vezes, de ter que lidar com essa realidade. Mas, quando eu pego essa palavra e trago para a minha vida, eu preciso entender isso. Que as situações difíceis da nossa vida nos fortalecem e nos transformam. Eu penso que, se a vida fosse só flores, nós não conseguiríamos mudar, nós não conseguiríamos buscar esta melhora. São as angústias, o momento em que nós deprimimos, os medos, que faz com que a gente se reinvente a cada dia. Então, vamos pedir a benção de Deus em mais um dia. Pedir que Deus possa derramar a benção nesse final de semana também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.